Vou acionar agora, Divino Rufino chegando aqui no Balanço Geral, eu confesso que eu não vi, viu Yuri? Eu confesso que eu não vi chuva essa noite, quando eu acordei estava tudo molhado lá em casa, mas o Divino vai dizer o que aconteceu, né? Goiás tem previsão de pancadas de chuva para os próximos dias, e aquele feriado aí, muitas pessoas vão emendar o feriado prolongado, mas choveu até bastante, né? Teve ventos, muitos estragos provocados aí pela chuva, e tem previsão para os próximos dias de mais chuva, Divino. Boa tarde para você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, eu também não vi essa chuva da madrugada, mas o André Amorim, do Centro de Informações Meteorológica, perdemos o contato... Ele disse que não choveu em toda a Goiânia. É chuva que caiu em várias regiões de Goiânia, várias árvores caíram, muito prejuízo também, há relatos de vários pontos da capital ainda sem energia elétrica, inclusive hospitais, né? Inclusive hospitais sem energia elétrica, vários pontos e unidades de saúde também, sofrendo aí com a falta de energia elétrica. Retomamos o contato com o Divino? É isso, Divino, pois não, retoma por gentileza. Senhor Oloares, o André Amorim, do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, estava explicando que não choveu em toda a cidade de Goiânia, choveu de forma isolada em algumas regiões. Na última sexta-feira, a gente esteve aqui conversando com ele, ele falando sobre a previsão para os próximos dias. Alertou, inclusive, sobre o risco de tempestade. E essa previsão se confirmou aqui em Goiânia, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos. Então, esse alerta, né, que o CIMEGO lançou a respeito das tempestades que pode sim acontecer tanto na capital quanto também no interior. Nós tivemos ontem Jussara, né, uma situação bastante caótica. O município de Jussara, o centro ali onde está a sede do município, ficou bastante danificada, bastante destruída por conta das fortes rajadas de vento. Então, assim, os prognósticos se confirmando, né, a respeito das fortes chuvas. Jaraguá também, né, André? Então, fazendo uma retrospectiva aí do mês de outubro, né, nós tivemos Pirinópolis, Anápolis, Senador Canedo, Jaraguá, Cidade de Goiás, Itapaci. Então, vários municípios, Maurilândia, Quirinópolis. Então, vários municípios foram realmente aí acometidos com as fortes tempestades. Quais foram as regiões afetadas aqui em Goiânia? Aqui na capital nós tivemos, então, chuvas significativas com vento forte também. Sim, nós tivemos ali na região noroeste da capital, né, um forte índice de pluviometria e também rajadas de vento. Nós chegamos aí a ter 43 milímetros. Em compensação, a região leste do município, né, aqui, vamos falar aqui, Autódromo, Alphaville, não caiu uma gota d'água, infelizmente. André, o pessoal quer saber se vai chover mais nos próximos dias, quais são as previsões. Mas, inclusive, a gente está com um mapinha aqui atrás, né, que mostra a precipitação prevista, é isso, para os próximos dias? Sim, vamos lá, né. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos mapas. Então, que a partir do dia de amanhã, né, nós já temos aí áreas de instabilidade atuando. E lá por volta do dia 10, que vai dar uma leve parada, né. Mas a gente, logo, logo, a gente já tem uma outra frente fria que vai subir e trazendo chuvas aí já para a segunda quinzena do mês de novembro. Mas, observando aqui, ó, já retomamos aqui, ó, dia 2, dia 3, ó, bastante chuva. 4, mas a gente pode observar, Divino, que essas chuvas são irregulares. Elas vão acontecer. Um momento dá uma paradinha na chuva, outro, essas chuvas estão caindo. Lembrando, sim, que essas chuvas podem vir no formato de tempestade. Ontem, Jussara, praticamente foi em 15 minutos. Quase, praticamente, destruiu a cidade todinha de Jussara, com rajadas de vento de mais de 60 km por hora. Então, telhado, de lojas, várias casas ficaram danificadas. Então, árvores caíram em cima de veículos. Então, assim, realmente um problema sério essa questão das tempestades. E já alertando aqui ao nosso público, né, que fique atento. Lá, nós estamos vendo as imagens, né, bem casajadas de vento, até de assustar, né? E novembro, vamos ter mais tempestades. Qual que é a orientação, então, para os telespectadores que estão ali, às vezes, fora de casa? Começou uma tempestade, fortes ventos, raios. Qual que é a orientação, André? Entrar no carro, pegar a moto e tentar ir para a rua não é a saída mais, digamos, inteligente? Sim, então, o que nós temos sempre alertando, né, nosso trabalho junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Inclusive, ressaltando aqui que hoje equipes da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, né, que são ligadas, todos nós que estamos fazendo parte aí do programa Goiás Alerta e Solidário, já está equipes atuando lá no município de Jussara, até para minimizar os efeitos aí dessas chuvas junto à população. Porque teve gente que ficou praticamente sem nada lá em Jussara e um apoio também à Prefeitura de Jussara. Então, o que acontece? No final da tarde é sempre quando essas chuvas aparecem. As pessoas colocam assim, não dá tempo de chegar em casa. E não vai dar tempo. Essa tempestade vai te colher, ela vai chegar primeiro e você vai ser ali prejudicado. A sua moto pode ser arrastada, nós já tivemos aí morte por conta dessa situação de fortes enxurradas. E também o perigo dessas rajadas de vento são de árvores serem arremessadas, ou outdoor, placas, serem arremessadas com outra pessoa. O ideal, Divino, é que a pessoa fique, procure um local, um local de alvenaria, não posto de gasolina, não fique debaixo do posto de gasolina, pessoal. O posto de gasolina, ele tem um teto muito alto. Então, o vento, independente da sua velocidade, ele vai, pode sim, jogar aquele telhado todinho no chão. Então, o posto de gasolina tem as suas regras, não é um local ideal para ficar abrigado. Então, você tem que ir para um local de alvenaria, um local mais seguro, aguardar essa tempestade passar para depois você retornar para casa. André, com a chegada dessas chuvas mais significativas, é hora do produtor rural, do agricultor, plantar. É, realmente, nós já tivemos aí, naquela última conversa, né, estava realmente bem tímido a questão do plantio, ainda está, né, nós já fomos aqui orientados com o pessoal da agricultura, então, já tivemos aí, já avançando aí para quase 36% de área plantada. Mesmo assim, estamos um pouco atrasados, tem gente fazendo replantio. Por quê? Esse forte calor, infelizmente, atrapalha o plantio e também as chuvas muito irregulares. Então, a gente precisa de chuvas melhores aí. E essas chuvas vão acontecer durante essa semana, até o dia 8, aí nós estamos com pancadas de chuvas aqui no estado de Goiás, que vai, aos poucos, aí, trazendo umidade para o solo e para o produtor puder plantar e ficar um pouco mais tranquilo. Lógico que ele vai ter que ficar, como se diz, um olho na planta e um olho no tempo. O que é que está sendo plantado agora, hein, André? É soja? Sim, o grande, né, a grande produção, sim, é soja, né, realmente é o que vem no primeiro momento. Algumas pessoas ainda estão tentando aí tentar plantar o milho, mas, realmente, ainda está um pouquinho complicado para a questão do milho. Lembrando também que tivemos uma situação aí durante essa última semana que as pessoas têm que ficar atentas também, e o produtor, para a questão das chuvas de granizo. Então, nós tivemos granizo em Rio Verde que destruiu uma produção de uvas, né? Então, assim, tem muitas cultivares que elas são bem fracas, assim, elas não toleram granizo ou excesso de sol. Então, realmente, é uma situação bastante complicada e o tempo é algo que nós vamos monitorando ao longo do dia, né, durante esse tempo, mas não tem como você tirar a produção de uma hora para a outra para evitar esse prejuízo. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Muito obrigado pela entrevista. Fica, então, um alerta, Aloares. As previsões são de chuvas para os próximos dias aqui em Goiás, inclusive com risco de novas tempestades, com rajadas de vento, raio e até granizo. Então, todo mundo alerta para não sofrer nenhum acidente e se resguardar. É, e é principalmente para quem vai pegar estrada, né? A gente tem aí de quinta-feira, feriado, muitas pessoas vão emendar o final de semana aí, né? Cuidado para quem vai pegar estrada. Obrigado, Divino. Obrigado, André, aí pelas informações. Sois...